Outro jogo no interior paulista, comercial de Ribeirão Preto 2, Salvaté 1, em Ribeirão Preto. Lançamento de Luiz Alberto Mauricinho, em ponta veloz, como deve ser em pontas, entrou livre e tocou na saída do goleiro, 1 a 0 comercial. E a 1 ponta não basta a velocidade, Mauricinho nesse belo gol mostrou também habilidade, repare que gol de Mauricinho, um dos mais bonitos gols deste domingo, comercial 2 a 0. E aí 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 Obrigado.